E olha os tapetes que temos aqui, eu vim aqui no estoque, meu amigo já ajudou aqui a abrir os tapetes para a gente ver, e esses aqui são super grandão, olha isso, estou aqui com um tripé, olha, enorme, a loja está lotada de clientes, eu tive que subir aqui para o estoque para poder gravar para vocês, senão ia atrapalhar a venda lá, e vou aparecer aí no vídeo, e olha aqui pessoal, esse tapete maravilhoso, super peludinho, olha, Olha aqui, está lotada gente, está lotada a loja, glória a Deus, olha aqui, super peludinho, olha que gostoso, super grandão para você pôr na sua sala, e olha o legal que ele está tão barato, Olha aqui, agora tem um, vai ter assim liso, vamos vir aqui, tudo improvisado, vai ter esse aqui, super peludo, gostoso, estampado, tem várias cores também, Esse aqui está até dobrado no meio, porque ele ia tomar tudo isso aqui, que é tão grande, olha, esses tapetes grandão, que é de pelo, vai ver que baratinho que é, olha, tem o do tamanho de 1 por 1,40, de R$ 51,90, tem o de 1,40 por 2 metros, né, Olha lá, por R$ 103,90, e tem o grandão, que é de 2 metros por 2,40, que já é desse aqui, que é enorme, ele está muito lindo, muito lindo mesmo, por R$ 177,90, vindo da vlogueira do lar, não esqueçam de vir da vlogueira do lar, E você vai ter 10% de desconto no dinheiro, top, né, gente, lembrando, que você fazendo orçamento em outras lojas, tá, aquele orçamento, aí vocês trazem assim o papelzinho do orçamento, em mãos, Aí chega aqui na loja, casa Nino, conversa com o gerente, conversa com a dona da loja, o dono, que vai ter uma contra-proposta, você acredita nisso? Uma contra-proposta, tudo que eu estiver passando agora aqui no vídeo, é promoções que vai até o fim de novembro, então aproveita, tá, e sempre avisando no caixa, que veio da vlogueira do lar, Para você ter esses descontos maravilhosos, viu? Não esqueçam, então vamos que vai ter mais, que eu vou fuçar nesse estoque todo, hoje eu vou Olha o que eu encontrei aqui no estoque, aquelas mantas maravilhosas, que a gente amou comprar no frio, né? Só que mesmo no calor, a gente gosta de ter uma mantinha para se cobrir, fala a verdade, ó, ainda tem, é só procurar, eu só não estou sabendo o preço, né, porque eu estou aqui fuçando de intrometida que eu sou, olha, ainda tem aquelas mantas maravilhosas, eu quero, vamos fuçar mais, fica aí comigo Olha que estoque bonito de se ver, olha, lençóis de 100% algodão, daqueles de rolinho, um monte, é aqui na loja Casa Nino, olha as toalhas, vou passear aqui com vocês Ai meu Deus, é tão lindo, olha o tanto de toalha, por isso que é a coisa mais linda lá embaixo as toalhas Gente, eu estou deixando o telefone do WhatsApp, é só ligar e vocês vão perguntar preço das toalhas, para comprar no atacado, ou para comprar no varejo É só vir nessa loja maravilhosa, estampa, ó, tira print, para ver a estampa que você quer, porque eu estou vendo aqui no estoque Se não tiver lá embaixo, você vai falar, ó, tirei um print, eu sei que tem lá no seu estoque Porque a Kátia gravou Tira print, tá? Que às vezes lá embaixo não tem a estampa que você quer Aí tem aqui em cima, certeza absoluta Ai meu Deus do céu O povo nem imagina que eu estou fazendo isso Ai meu Deus, olha Sabe que eu estou aqui em cima, que eu precisei gravar o tapete Mas, eu vim ver o que não tem lá embaixo Olha, que lindo Ó, só que eu não sei o preço, porque aqui não tem etiqueta, né? Como está todo mundo ocupado lá Eu fiz assim, peraí que eu vou subir no estoque Mas eles nem imaginam que eu estou gravando essas coisas Vamos fuçar, vamos ver o que tem mais Nossa, top, olha que os lençol É muito, muito mesmo Ó, achei conjuntos de toalha de banho Olha que lindo Ai até eu estou com vontade de saber o preço Hoje vocês vão ficar malucos comigo Mas estou mostrando o que eu não vejo lá embaixo Que não tem espaço Olha isso Cobre lento O mais lindo que eu tiro a print Para vocês escolherem a estampa que vocês querem Porque se não tiver lá embaixo, tem aqui em cima Aí você tira a print Dá um pause Fala assim, ah, é desse aqui que eu quero Eles já vão saber qual que é Só deles olharem já sabem qual que é Uau, que lindo Ó, para quem tem hotel, salão de beleza Essas coisas, a toalhinha branca Tem a preta e a branca Bora vir comprar também Ó, WhatsApp Vou pôr toda hora o WhatsApp aí Para vocês perguntar o preço, tá? Manda print pelo WhatsApp que eles já vão saber Fala, ó, a Kátia estava lá no estoque filmando E eu sei que tem Porque ela estava no estoque Ó Meu Deus do céu Atacado e varejo, tá? Traz o orçamento Que eles vão fazer um preço bacana Em cima desse orçamento Que vocês trouxer de outra loja Uau Isso vale para atacadista e para o varejista também Que gasta bastante Vale para os dois Só trazer o orçamento Descobri aquele escobre-leito É da marca Andresa, tá? Olha ali Opa Ó É a marca Andresa Então grava aí Olha esse kit colcha Que coisa mais linda Meu Deus Só ligar o flash para ver Ó Da marca Andresa Também tira a print Caso vocês queiram comprar, tá? Ó Aqui é uma infinidade Lógico que não está dando para mostrar tudo, né? Mas olha Tudo de kit para banheiro Que tem aqui Não falta É um montão mesmo Vamos andar juntos Para vocês conhecerem Aqui é o primeiro andar Do Dos estoques E olha aqui Ó Ó Infinidade de tapete Tô explorando Socorro O estoque Olha Tudo tapete Que você precisa Só os tapete belga Que estão me pedindo Infelizmente Já acabou Foi muito rapidinho Para acabar Ó Colchas Olha Lençóis É muito lençol É que eu não filmei Lá em cima Tem lá em cima também Aqui temos Panelas Até panela de pressão Você pode sair daqui Com panela de pressão Ó lá Tem panela Muita coisa, gente Muito mesmo Vem Eu quero ver você bem Quero ver você comprando E saindo feliz Viu? Aqui tem Budmeyer Tem tudo chique Tem várias cortinas Top, top, top Bora Bora com a palavra do Senhor agora Que é o mais importante Em nossas vidas Beijo Amo vocês em Cristo Jesus Deus conhece seu interior Não adianta nós Esconder nada de Deus Nada Por que, Kátia, você está falando isso? Estou falando isso Porque temos o costume De guardar muita coisa dentro de nós Tem pessoas que tem aquele bolo na garganta Que vive doendo Até pra engolir saliva Dói E nem sabe o porquê Porque não desabafou com Deus Não ajoelhou Não sentou numa cadeira Debaixo do chuveiro Lavando uma louça Dirigindo seu carro Andando, caminhando Não conversa com Deus Só murmura 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 Chora E cadê aquela conversa com Deus Pai Me dê sabedoria Me ensina a me expressar Me ensina a ser alguém Quero tirar essa angústia de dentro do meu coração Eu não quero viver de passado E sim de presente E o futuro te pertence, Pai Mas precisamos Se abrir com Deus Não tenha medo Não tenha vergonha Porque geralmente você pode ter vergonha Até dos seus próprios erros Você acha que Deus não viu? Ele viu Ele quer você confessando Quer você falando Quer ver você pedindo perdão Pra ele poder agir na sua vida E você se tornar uma pessoa melhor Não seja reprimido Reprimida Aprenda a pedir a Deus Que você tenha sábias palavras Pra poder responder Aquele que tá te machucando E isso vai tirar esse nó Essa bola Que fica dentro Da sua garganta O aperto Que tá no coração Porque geralmente Pessoas que ficam Com essa bola Presa Porque não se expressou Quando vai se expressar Ofende Machuca Fala coisas que ela mesmo Não sabia que ela podia falar É Mas pedir sabedoria Pedir pra Jesus estar perto Pra você aprender a se expressar De uma forma sábia É muito importante Te traz saúde Te traz paz E faz você levantar a cabeça Amém Fiquem com Deus Que Deus te abençoe E até a próxima Beijo Amo vocês em Cristo Jesus